É carnaval Eu tô aqui na bagaceira Aqui tem festa a noite inteira E hoje eu vou me escambar A minha reza Não é aquela reza santa A reza que me invade e lança Não bate pra poder entrar Eu não quero mentir Eu não volto mais pra ir Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval Eu não quero mentir Pode mandar tudo aí Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval No carnaval A festa rola sempre em soltar Tem gente pra beijar na boca E tem também pra te tocar Bela menina Que vem passando bem faceira E remexendo as cadeiras Que é só pra gente olhar Eu não quero mentir Eu não volto mais pra ir Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval Eu não quero mentir Pode mandar tudo aí Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval Que eu não volto mais O carnaval Eu não volto mais Ou vai ficar no carnaval A CIDADE NO BRASIL No carnaval No carnaval No carnaval No carnaval Eu não quero em ti Eu não volto mais pra ir Vou ficar no carnaval Vou ficar no carnaval Eu não quero em ti Pode mandar tudo aí Vou ficar no carnaval 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 Obrigado.